Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Que passou nem parou, mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou contar que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Solta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre vem, esse mar no olhar Que vai ver tem que ser, nunca tentei amar Hoje se diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem, vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem